Rodada NBA começando nesta quinta-feira, 13 de janeiro. Sejam muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Rodada NBA. Nossa, agora com data? Vocês não entenderam que a gente tá aqui. Que horas são? Que horas são, ponto eletrônico? 9 e 5. Repita. 9 e 5. Saúde, Guilherme. Gente, tudo bom? Mais uma rodadinha pra vocês. Da Carol, a Carol tá aqui hoje, gente. A Carol tá aqui, tá tudo bem. Ah! Oi! Oi, gente. Começando a Provela com essa blusa, hoje tá tudo certo. É, hoje não precisa dar iluminação. Não precisa dar iluminação, refletiu. Vai lá, Carol. Vamos falar que tem jogo bom, tem time que não é pra ganhar ganhou, tem Guilherme fazendo os palpites errando todos. Aí foi rodadão. Ah, o quarta-feira foi pesado o negócio. Mas acho que a gente tinha que contar com isso. Que vai ter... Não vai ter... Eu conto com isso, eu conto com isso. Mas é que, né, às vezes a gente pega o dia errado. Vamos começar com os jogos de segunda-feira pra falar da família Boca. Eu estou com saudades. Do Lamelo? Do Lamelo. Do Liângelo. Do Liângelo. Grande destaque da família. Grande Liângelo, tá aí. A ordem de importância da família. Liângelo. Não. Lavar. É lavar Liângelo. Ô, Guilherme. Você acha que o cara vai colocar o alguém, né? Alguém, exato. Alguém. Nem Michael Jordan é melhor que ele. Pois é, gente. Se liga aí, Guilherme. Nossa senhora. Então é Lavar, Liângelo. Lousso e Lamelo. Tadinho do Lamelo. Jogo nada quase. Milwaukee e Charlotte. O Lamelo é 23 pontos, mas... Bola do jogo. Bola do jogo. Bola do jogo. Porque o jogo estava 4 pontos para o Charlotte. Faltando, sei lá, 30 segundos, alguma coisa. Menos de 20 passos. Era uma aposta só. E aí falta e sexta no Ienna do Tocumbo. Caiu para 2. Ele foi lá e rolou lance livre. O que aconteceu? Rebote ofensivo do time, do Milwaukee. Empatou o jogo. E aquela vantagem que estava de duas posses tranquilamente para o Charlotte. Caiu. Caiu. Aí beleza. Mas a posse ainda era do Charlotte, que aí foi lá a bolinha pular o Lamelo. Ele fez um... Tchablavels. Um Tchablavels aqui, ó. Né? Bonito. E meteu a bola. Aí depois o Milwaukee acabou perdendo a bola no ataque, sei lá, 2 segundos. Fazer alguma coisa, um pouco mais. O Antetocumbo passou a bola para o outro lá, que jogou a bola para fora. E beleza. Tem que sair do Larrão o lance, a gente vai deixar aqui, ó. E passou para lá e deixou lá. Tomara que a gente deixe o lance certo, né? Tomara. E vai para lá e deixa ali. Ela pode cortar. Por isso que eu sou narrador, que eu sou um comentarista. Graças a Deus. Graças a Deus, senão eu teria errado muito a proleta. E deixa para lá e põe ali. E aí o gol pega o rebote e joga para o outro e vai fazer tudo isso. E tudo isso aí. Vida que segue. Boston Celtics e Indiana Pesca jogaram duas vezes essa semana. Na segunda foi vitória do Boston com prorrogação, apesar do triplo-duplo do Domanta Sabonis. 11 pontos, 22 rebotes. E 10 assistências. E pelo lado do Boston. Você vai comprar nada. O Jay Brown com 26 pontos e 15 rebotes. Depois tiveram o jogo de ondas também, mas aí o Boston já ganhou com uma certa tranquilidade. No que lugar, calma aí, calma. Que lugar que o Boston está? O Boston está em décimo. Mesmo com três vitórias seguidas. Empatado com o Knicks. Empatado com o Knicks. Ixi. Vixi. Assim, o Boston está jogando o melhor. Tem feito umas bobagem na hora de fechar alguns jogos. Mas em relação ao início da temporada, está jogando o melhor. Você prefere, Guilherme? 5,5... Não, mentira. Você prefere o Boston... Eu quero que você entende ela. Eu quero que você entende ela. Como que você chutou aí agora? Não, foi o que ela falou, gente. Eu fui tentando puxar alguma coisa. Você fez 5 centímetros de... Ou está no Chicago Bulls. Não, mentira. Porra! Eu acho que eu ia falar Chicago Bulls. Vocês viram o meme que eu coloquei? Que era... Meu amigo me chamou para ver o Bulls no Madison Square Garden. Ah, indica. E era tipo um touro lá. Era um rodeio. Era um rodeio. Ele teve a cara do cara. Por que eu não tô me doindo? Cadê o Demar do Rolls? Não, não. Não, beleza. Mas, calma. É sério o meu questionamento. É muito sério. Olha só. O Boston começou ruim e agora ele está galgando em novas posições. Então, lá em cima. É melhor isso acontecer como time? Ou você, tipo, tá lá em cima e aí você começa a perder? Você vai, tipo, pegando as primeiras posições. Vai caindo do primeiro do quarto. Aí você fica meio que você segurando. Eu prefiro a situação do Boston. Por um simples motivo. Primeiro que o time que joga mal, mas está ganhando por causa de uma tabela e tal. Beleza. Ele pode corrigir o curso dele? Pode. Porém, quando você está ganhando é mais fácil ser enganado. Quando você está perdendo e você está jogando bem. Beleza. Você vai melhorando a situação. E a sua chance de ganhar, pegar uma sequência boa de vitórias, melhorar a sua posição e chegar bem no playoff é melhor. O que você quer? Fala aqui, Gabriela. O que você quer? 5 centímetros de pau. O seu bosta. Gabriela. 5 centímetros de pau, o seu bosta. Aí eu te devolvo a pergunta. Não, não. Eu sou seu marido. Não, mas aí você deixa muito quicando. Você deixa muito quicando porque eu vou falar 5 centímetros de pau. Tá ótimo. Tá bom. Tá vendo, gente? Tá tudo bem, né? 20 anos para construir uma reputação para 5 segundos jogar ser jogado no mato. Terça-feira, Memphis, Grisby 116, Golden State War, 108. Vai lá, Gabriela. 29 pontos jogando em casa e falando, não, 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 aqui em casa não, meus amigos. Vocês não vão vir aqui meter bola não. Sendo que voltou. Ai, gente, eu quero falar de novo que o Cleiton Pessoa voltou. E o Mínio está com média boa nesses últimos jogos. Ele está limitado a tempo, né? 20 minutos por jogo. Porra, mas faz isso, não destraguinho ele entrar 20 minutos por jogo, é ele. Tipo, é mais uma pessoa que mete bola ali, que é esse, porra, meu, que assustador aqui. Bom, enfim. Cair, triple double, 27, 10, 10. Não quer dizer nada. Perderam, porém. Jamoran, vamos falar de Jamoran. Perderam, perderam. Eu estou falando essa semana inteira da Jamoran. Jamoran está vindo, tipo, são 10 vitórias seguidas. Time mais quente do momento. 10 vitórias seguidas. 20 vitórias dos últimos 24 jogos. Tem muita, ó, um, ó, tirando o Moran que fez 29, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores pontuais mais de 10 pontos. Vai, fala de Jamoran. Tá voando. Flying. Tá flying, tá flying. Tá no momento. Mosting pro player? Pra mim é o mosting pro player. E, ó, acho que pode brigar ali e tá no quinteto ideal do campeonato, hein. Caramba, vamos fazer um quinteto ideal já? Não, muito cedo. Muito cedo ainda? Muito cedo, nem passou nem o All-Star Game ainda. É verdade. Mas eu estava falando do All-Star Game. A gente já falou quais são os nossos escolhidos lá no Instagram. Entra lá pra ver se você concorda. Isso é umas treta lá. É, galera, não concorda muito. O show que foi o Bruno que fez, porque tá o... Tá o Wiggins, né? Tá o Wiggins. Você meteu o Wiggins em beleza. Jogos de ontem, o que que rolou? Vamos falar do nosso New York Knicks. É, o New York Knicks tem escritório boa, né? É, New York Knicks. A gente estava achando que o negócio não ia andar. O menino Don't It voltando. Vamos falar do Dallas que melhorou, que, tipo, voltou o menino Golden Boy. O Golden Boy voltou, mas o que aconteceu? O Golden Boy ficou uns 10 jogos fora. O Golden Boy, quem não sabe... Eu nunca Don't It. Tá. E aí o que aconteceu? Jalen Bronson assumiu a titularidade. E ele jogou muito bem nesse período. E aí o que acontece? O técnico Jason Kidd falou, ah, acho que eu vou colocar os dois pra jogar junto. E foi a melhor ideia que você teve, cara. Porque o que que acontece? Você tira um pouquinho a bola da mão do... Don't It, pelo amor de Deus, passa essa bola. Você não tem muito tempo com a bola na mão. Nossa, Deus. O ataque fica a parar. Você não consegue chegar pro cara e falar isso. Solta a bola. Como é que é? Ele é um ano. Consegue. Consegue? Você é o Jason Kidd, pô. É verdade. Pelo amor de Deus. Se você... É aquela coisa que a gente fala. Se você não consegue explicar pra um jogador que tem metade da sua idade que ele tem que passar a bola de um jeitinho que ele entenda e que ele não se sente ofendido, seu lugar não é técnico, tá? Só quero dizer isso. Não, mas eu acho... Eu vou discordar. Nossa, agora eu treino. Eu não acho que é questão de idade. Eu acho que é questão... Não, não é uma questão de idade. Perfeito. Eu acho que é uma questão de que ele foi jogador e que ele tem que ter... Ele sabe o raciocínio do cara. Então, se você... Junte a experiência que ele tem. Ter aprendido em como você explica isso pro jogador de uma maneira em que ele entenda. Uhum. Se você não conseguir isso, seu lugar não é técnico de um time. Né? Acabou? Mas o New York Knicks com 32 pontos do RJ Bertkin nos últimos jogos, gente. Chegando muito. Tá voando. Desde o... Desde o... Da... Da bolinha do Guilherme ali. É... Desde que ele tá chegando e tá aqui no fim. É, pode crer. Então... O Knicks tá aí, né? Tá lá empatado com o Boston. Hoje estaria fora do play-in, não do play-off. Tá? Então, nem do play-off. É o clírio, né, gente? Não, eu queria falar do... Do Lakers paisagem. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É porque, assim, a gente tem que falar do Cleveland. O Cleveland sapateou na cara do Utah Jazz. Nossa, Deus. Jogando em Salt Lake City. Defendendo muito. Ok, e tava completo o Utah? Tava completo. Acho que o... O Rudy Goberno jogou. É. O Rudy Goberno jogou, que ainda tá fora por causa do protocolo de saúde. Porém, Ivan Móbley, 15 pontos, 10 rebotes. Darius Garland. Desde que o Colin Saxton machucou, ele falou, tá bom, então esse time é meu agora. Essas oportunidades que a vida te dá, é meu que isso. 11 pontos, 10 rebotes, 15 assistências. Tá voando. Lamar Stevens. Você sabia quem é o Lamar Stevens? Gente, mas eu acho que, às vezes, os seis melhores não fazem o melhor time. Não, mas eu agora vou me justificar um pouquinho. Por exemplo. Porque teve muita gente contratada em um contrato de 10 dias. Teve muitos jogadores chamados da D-League. Então, poxa, gente. Normalmente são 450 jogadores que a gente tem que saber. Você nem riu, você nem chocou comigo. Eu tava focada. Ah, Guilherme. Não, eu ia falar do Nets, mas nem precisa, porque o Nets passou o trator no último quarto do Chicago e eu quero falar que... Ai, eu vou falar isso. Não, cara. O Harry Irving vai ser autorizado a jogar se o Brooklyn Nets pagar uma multinha diária. Multinha por jogo. Bem diária. É, por jogo. Tem que jogar em casa. Mas, eu já tava na metade do campeonato. Só no máximo mais 20 jogos aí. E os playoffs? Eu não confio com essas coisas. Ó, vamos fazer uma conta rápida. Máximo de multa, 5 mil dólares por jogo. Tá? Vezes 20, 100 mil dólares. Você acha que é um valor excessivo pra um time de NBA? Tá bom, vamos falar do Lakers, que eu já tô irritada. O que aconteceu com o Lakers? Perdeu o desacramento. E a gente veio aqui, uma vez, e zoaram a gente. Zoaram não, né? Tipo, falou... É, postou contra o meu Lakers, não sei o quê. Mas, tipo, é real. Quando a gente faz os palpites, teve esse jogo. Aconteceu, sei lá, umas duas semanas atrás. E a gente se questionou. Falou, gente, será mesmo que o Sacramento pode ganhar? E naquele jogo perdeu pro Lakers. Mas, ontem. Ontem não. E aí, meu bem. Ontem deram um fote, falou, dá licença. Gente, pelo amor de Deus, Lakers. Ah, e tem que falar do Lillard também, que vai operar. E muito provavelmente tá fora da temporada. É, então, corta, né? Tô falando das pessoas machucadas. Sofrendo. É. Mas o Lillard... Ah, se... Bom, tá penando. É isso? É isso. No Lakers, tudo bem, gente. Só tamo aqui falando do Lakers, tá tudo certo. É, você vê que virou normal a gente perder, né? O time Peba. Nossa, oitavo lugar. Oitavo. Nossa, o Lakers, o Los Angeles tá tipo... Os dois times do Los Angeles estão sofrerem. É, isso aí. Também com o Godesté. Ah, só pra completar. O Memphis passou a lutar jazz na classificação. É o elefante... Não. Não? Não. Eles estão lá mesmo. Ah, subiu. Não, mas a conferência oeste só nos traz alegria mesmo, né? Pessoal. Ó, Phoenix, Godesté, Timènes, Utah, Dallas e Denver. Tá bom. Nossa. Cadê Los Angeles? Cadê os playoffs, gente? Cadê os playoffs que vai pegar fogo? Vai ser Dallas. É isso. É nóis, é beijo, é tchau. Siga os redes sociais KidsAids. Tá rolando coisa legal. E vai ter memes. Vai ter memes. Vai ter memes. E... O que mais, gente? Comente. Zoem. Manda recado. Manda recado, carinhosa. Coloca aqui, ó. Você acha que um dos duelos de play-in da Conferência Oeste vai ser o duelo de LA? Nossa, Deus, que tristeza. Meu Deus do céu. Como que a gente chegou nesse momento da nossa cinta em que Lakers e Clippers vão fazer play-in? Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Tá aí um meme. Já preciso pensar nisso. Então tá bom. Beijo, gente. Tchau. Pera aí, dancinha. Alguém nunca dança. Eu acho muito chafelagem. Tchau. 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 Tchau.